Pretende cozinhar mais vezes? Filho, eu tô aqui pra aprender. Essa quarentena é pra eu aprender. Eu vou fazer várias receitas e tu vai ficar no banco lá. Ah, é? Tu vai ficar ali no sofá. Deixa o que eu faço. Só quero ver. Vai chegar tua vez. Calma, não queira cozinhar assim não, que você espera um pouco. E qual o nome do quadro? Não sei. Vou botar o quê? Alana Cozinha? Alana Cozinhando. Alana Cozinha. Alana O Cozinheiro. Nossa, você chegou agora na cozinha, já tá querendo. Ah, eu quero. Deixa as sugestões de vocês aqui. Qual o nome que a gente coloca? A gente tá bem decido, a gente não sabe. Então, pessoal, quem puder, deixa aí a sugestão do nome que vocês querem aí do quadro. Se é que vocês querem, né? Eu não sei se vocês querem mesmo. Mas se quiser, deixa aí a sugestão que... Vocês pediram o vídeo de hoje, então, é com a participação do Alana Cozinha. Já tá com a faquinha aqui, irmão. Já tô com a faquinha já pra começar o corte ali. Vocês sabem que ele não cozinha, né? É bom de comer. É muito a minha área. Porém, tem um prato o qual eu acho que eu domino. Aprendeu recentemente. O que vai fazer agora pra tomar o café da manhã? Por isso que a gente tá com essa cara amassada. Ele vai começar um pouco suave, um pouco leve. Depois, ele coloca em prática as sugestões de vocês que são um pouco mais avançadas. Compre uma receita que eu já sei, que eu aprendi. Também foi meio que na marra, mas aprendi. Então, hoje eu estarei por trás das câmaras e a receita é coala. Capricha, hein? Você comeu e já gostou. Qual vai ser a receita de hoje? Eu nominei, assim, ovos mexidos com bacon fake. Por que bacon fake? Vamos conferir, vocês vão entender. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que vamos precisar pra fazer essa receita. É uma receita fácil, prática. Até porque se fosse diferente disso, eu não conseguiria fazer. Mas vamos lá. Eu vou fazer com três ovos, mas pode ser com quatro. Já fiz com quatro, ficou muito bom. Queijo minas ou queijo branco. Requeijão light, mas pode ser o requeijão comum. E peito de peru. E sal. Tem que ter o sal. E oréga. Pronto. Qual a refeição que você indica? Na maioria das vezes, eu como de manhã. Faz parte do meu café da manhã, normalmente. Eu como pão, tomo café com a Rita. Junto com ela, a gente come pão. E além disso, eu como também esse ovinho aqui. Como tu aprendeu? Da onde surgiu a ideia dessa receita? Quer que eu conte mesmo tudo? Como que foi? Ué, acho que tem que saber. Então tá bom, vamos lá. Um belo dia eu procurei na internet, entendeu? Porque a digníssima aí tava bicuda comigo no dia, né? Teve um arranca-raba aí. Ela ficou meio bicuda comigo. Eu falei, então tá, não vou. Não vou pedir a ela nada. Eu mesmo vou fazer. Então você não ia fazer. Pô, provavelmente. Então eu nem tentei. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu consigo. Eu fui lá e busquei na internet. Não sei o nome do canal. Não sei o nome da pessoa. Porque eu busquei assim. E achei uma receita parecida. Incrementei algumas coisas. Então consegui fazer chegar nessa obra de arte. Que fome não passa. Não passo mais. Porque dá pra fazer isso. Eu vim aqui. Interessante, pessoal. Acho que vai achar bem interessante. É o bacon fake. Que na verdade é o peito de peru. Mas a forma que ele é feito aqui. Que ele parece o bacon. Isso eu vi na receita. Eu achei interessante por isso. Mas eu incrementei. Coloquei algumas coisas. O orégano não tinha. O queijinho. Enfim. E assim foi a história de primeiro ano. Foi a primeira, né? Foi devido a um atrito. Um pequeno atrito aqui. Né? Ficou bicuda. Ficou bicuda. Ela não ia fazer. Eu sabia que não ia fazer. Olha lá. Até a bolinha, sabe? A bolinha comeu muito desse ovo já. Então agora eu vou cortando. Peito de peru em tiras. E aqui já o nosso primeiro ingrediente. Vai ser o primeiro aí para a panela. Uma fatia de queijo. Vou botar a mão. Eu faço assim. Vou botar a mão mesmo. Vamos cortar o queijo em cubinhos. Lembrando que ele vai entrar depois. Isso aqui é para finalizar. Senão queima. Cubinhos. Vai ficar assim cortadinho. Agora chegou a parte que me dá mais medo. Quebrar os ovos. Não tenho a mão muito leve. Não sou tão delicado. Então eu tenho medo de com muita força. Quebrar na minha mão. Quebrar tudo. Como eu faço? Eu coloco primeiro os ovos aqui. Dentro do prato. Para depois jogar os três de uma vez. Dá mais trabalho. Suja mais um prato. Se você for quebrar no prato. Também não pode ter o risco de quebrar na tua mão? De qualquer jeito tem um risco. Eu falei que a parte que me dá medo é quebrar o ovo. Independente de ser no prato ou na panela. Então por que não quebra na frigideira direto? Na frigideira eu vou ter que jogar um. Correto? Ele já vai estar lá fritando, né? Aí enquanto eu quebro o outro lentamente. Eu sou lento para quebrar. Até eu abrir o outro já está frito. O segundo vai entrar. Olha. Então vamos lá. Vou quebrar os ovos. Ai. Nossa, ele quebrou do lado errado. Ó. E aí vai embora. Aí eu arrebento ele. Pronto. O segundo ovo. Esse ovo está grande. Ah, que beleza. Pronto. Os três. Primeiro passo. Acender o fogo. Peito de peru. Ele entra. E aí que vem o segredo do bacon feito. Ele vai começar a fritar. Fica tipo um torradinho. E fica igual um bacon. É porque não tem como. Tinha que ter cheirinho aí. Se sentisse o cheirinho que fica. Igual bacon. Bacon light. Não é aquele bacon que vai te engordar. Fazer mal. Bom, eu tinha esquecido. Mas tem que botar um pouquinho de manteiga. Para dar uma... Foi bem. É por isso que a gente... Né? Ó. Olha lá. Essa. Está vendo? Agora vai facilitar aqui. Ó. O bacon já começou. Olha que beleza. Ele começou a ficar igualzinho o bacon. E aí é a hora de quê? Ele está tostadinho. É a hora que entra o ovo. Os ovos. Começa a mistura. Chegou a hora do queijinho. Vamos entrar com o queijinho. Olha que maravilha. Eu gosto de colocar nesse ponto do ovo. Porque dá tempo de depois o queijo. Ele também dá uma queimadinha. Fica uma derretidinha, né? Mesmo sendo o queijo Minas. Ele dá uma derretidinha. Fica bem saboroso. A hora que você achar que está legal. Taca-lhe o requeijão. Diminua o fogo. Como a colher é grande aqui. Não precisa de tudo, ó. Aí você põe uma colher assim pelo meio. É o suficiente. Você já pode aplicar. Qual a função dela? A função é dar aquela cremosidade no seu ovo, né? No seu ovo mexido. Lembrando, isso não é um omelete assim como a senhorita está dizendo. A senhora está dizendo. Isso aqui é um ovo mexido alá alã. Alá alã. E aí, ó. Aí já deu aquela cremosidade já no ovo. Desliguei o fogo. Chegou no ponto. Nesse ponto aqui, o que a gente faz? Sal. Sal a gosto, né? Tem peito de peru. Tem peito de peru, é. Para finalizar o orégano. Nossa, o cheirinho é maravilhoso o orégano. Olha que maravilha aqui, ó. Aí eu boto com gosto mesmo. Orégano eu gosto mesmo. Mas aí fica a critério da pessoa. Tem gente que não gosta. Isso aí já é o almoço praticamente, né? Isso aí já é o almoço praticamente, né? Isso aí já é o almoço. Isso aí já é o almoço. Isso aí já é o almoço. Não, mas esse já é o almoço. Não, mas nunca fiz com seis, não. Eu fiz no máximo com quatro. Almocei. Eu gosto disso aqui. Isso aqui é muito gostoso. Como a qualquer hora. A qualquer hora, a qualquer momento, eu como isso aqui. Para quem não gosta de ovo, alimenta. É proteína. O ovo é proteína. Saudável. Muito saboroso. Para quem não gosta de ovo, experimenta desse jeito. Então vamos empratar. Empratar nada mais é do que tirar da panela e botar no prato. Não tem muito o que ficar bonitinho esse prato, não. Não dá nem para botar uma florzinha, uma ervinha aqui em cima, não. Ele é assim, né? Já tem a erva. Entendeu? É, tem o orégano. Olha que maravilha. Não é porque eu fiz, não, mas... Não me leva mal, não. É hora de provar. Saber se ficou bom. Eu já sei que está bom, né? Mas não custa nada, né? O cheiro está bom. Ó, vem pra cá, vem. Vem experimentar. Vamos lá. Ó, isso aqui, ó. É tipo bacon. Depois que esse peito de peru está torradinho... É esse, né? Pode dar nota. Vai. Saboreia, saboreia. Não se engolir rápido, não. Arrasou. É muito saboroso. Substitui o almoço tranquilamente. Eu tomo o café dela, que é pão com café. E tomei como esse daqui. Mas é praticamente o almoço. Deus, eu tenho que aparecer. Quero mais um pouquinho. Eu sabia que você nem resistiu. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário, se você achou legal. Se você gostou, não gostou. Se você não gostou, fiz que não viu, passa batido. Precisa nem comentar, senão vocês vão me esculhumbar. Mas quem gostou, deixa o seu comentário. Joinha. Um beijo. Deixa aí a receitinha aí que vocês querem aí, que a gente reproduz aqui. Com certeza. Agora eu tô no comando aqui da cozinha, tá? Ah, se deixar, vai sim. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.